Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando Games! Muito bem-vindos, eu sou o Damiani, esse é o Rolandinho E aqui no Pipocando Games, a gente fala com um tom muito gostosinho Sobre o mundo dos jogos, que vocês amam tanto! É isso aí! E esse mês tá curto, mas tá gostoso demais! Então vem conferir com a gente os lançamentos de março! Já deixa o seu like! É isso aí! Se inscreve no canal! E vamos comigo porque março já começa de uma maneira... Impressionante! Sensacional! Começando do jeito mais gostoso possível! O mês de março do Devil May Cry 5! Chega dia 8 de março para Playstation 4, Xbox One e PC O Hack'n'Slash desenvolvido e publicado pela Capcom É o quinto capítulo dessa série principal de Devil May Cry E os fãs estão indo à loucura! Os fãs estão insanamente animados para jogar o joguete! Eu estou louco já! Eu estava indo à loucura semana passada! Cada vez que fica mais perto, eu estou ficando mais louco! Chega de loucura! De dizer que não te quero! E o demônio... Eu não sei se o demônio vai chorar! Meio! Mas eu já estou chorando! Devil May Cry teve aquele reboot desenvolvido pela Ninja Theory! Conhecido como DMC! Onde o Dante tinha um cabelo muito mais na moda! E a história foi adaptada de uma maneira que ela fosse melhor contada! Já que na época do Playstation 2 a história era contada de uma maneira ridícula! Do Devil May Cry! Só que... Porque o Devil May Cry 1... Não! Porque o Devil May Cry 1 era para ser Resident Evil 4! Você sabia disso? Sim! É zoado! Eu sei que é manjado essa referência, mas aí eu falo! Porque eu acredito que tem uma pessoa que eu vejo e falo Nossa! Eu não sabia disso! Mas aí o que acontece! Esse reboot, o DMC, a Capcom resolveu desconsiderar ele! Porque ele não foi muito bem aceito pelos fãs! Apesar de ser um jogo muito gostoso de se jogar! E muito divertido, muito bem feito! Então, eles pegaram e voltaram a desenvolver a franquia Devil May Cry! Dentro da Capcom! E fizeram o Devil May Cry 5! A continuação do Devil May Cry 4! Que apresentou um protagonista novo que é o Nero! Coisa maravilhosa! O demo do jogo já está disponível no Xbox One e no PS4! Então se você quiser ter um gostinho do que vai ser esse jogo! Você já pode baixar o demo já! Se divertir! Jogar com o Nero! Incrível! A melhor coisa que aconteceu com o Nero! Foi perder o braço, menino! Sério? Ele perdeu o braço do demônio! Mas aí ele ganhou os braços biônicos! Ficou boladíssimo! Não! Fica assim... Variadíssimo! O estilo de gameplay é maravilhoso! Mas acho que... Isso que... Acho que o Devil May Cry começou! E vários jogos seguiram! Que essa... Além de ter a dinâmica, a hack and slash e tal! É muita variedade, né? O jogo... O jogo não enjoa! Foi o primeiro hack and slash que tem esse estilo de você, tipo, Batendo o bicho, tacar o bicho pra cima... Rata-ta-ta-ta-tal! Ficar sem gravidade, batendo nele no ar... Aí... Tanto que veio o God of War depois... Que também pega essa mecânica, né? Tipo, se você jogar o bicho pra cima... Fica lá sem gravidade... Rata-ta-ta-tal! É muito foda isso, cara! Esse mês também a gente vai ter a chegada do segundo capítulo do RPG de ação da Ubisoft, que é o The Division 2. Esse jogo chega pra Playstation 4 e Xbox One, também para o computador, no dia 15 de março. O jogo vai se passar em Washington D.C. Em Washington D.C. Sete meses após os acontecimentos do primeiro jogo da série. E os desenvolvedores ouviram as críticas sobre o primeiro game e planejam incluir mais conteúdo e melhorar o indie game logo após o lançamento. Inclusive, The Division 1 foi um jogo que sofreu... Que sofreu! Muita crítica, né? É... Foi um jogo que sofreu! É porque foi um daqueles jogos que foi mostrado de uma maneira e foi lançado de outra. Foi um daqueles jogos. E aquelas coisas... Mas a Ubisoft, cara, ela fez bastante atualização no jogo. E o The Division 1 hoje em dia é o outro jogo. É incrível! Fica aí o recado. E o jogo de mundo aberto do One Piece, que você vai controlar o Luffy, dar golpes elásticos pelo mundo afora, explorar altos mares em grandes navios e chega no dia 15 de março para PC, Xbox One e Playstation 4. Para todos os naruteiros do Brasil, fãs de anime que nem eu, cara. Não é naruteiros. É o One Piece. É o One Piece Zenos. É para todos os piratas nipônicos desse nosso Brasil. Até porque o Japão gosta muito de piratas porque é uma das nações com a maior costa proporcional à quantidade de terra do planeta. Acho que talvez a maior. O Japão gosta muito de piratas porque eles comeram as frutas do demônio e cada fruta deu um poder específico para cada capitão pirata. Como assim? Não entendi. No jogo você vai controlar o Monkey D. Luffy, o líder dos piratas do chapéu de palha, em terceira pessoa, num lugar chamado Ilha da Prisão, localizado no famoso Novo Mundo. E é legal lembrar que esse é o primeiro jogo da franquia One Piece a ser mundo aberto. Sabe que é legal desse jogo aí do Luffy? Você conhece o Luffy, né? Você já assistiu One Piece? Você realmente parece um cara que degusta animes. Sim. É, o Luffy tem poderes de esticar, né? E aí eu vi que para você se locomover rápido pelo mundo, tipo, você estica o seu braço, agarra no topo de uma árvore e aí, tipo, vai, tipo, elástica, coisa assim. Nossa, vai ser muito legal. A coletânea de jogos da SNK que a gente já tinha lá no Switch agora vai chegar para o Playstation 4. Então, dia 19 de março, você, dono de um Playstation, vai poder se deliciar com 24 jogos clássicos, olha que delícia. A coletânea não possui os maiores títulos da desenvolvedora, mas tem muita coisa boa, Rolandinho. O que tava perdida no tempo, aí que vale você ir lá dar uma checada, né? São jogos que eles não podiam, por causa que não dava pra pagar os direitos. Luther destroys the big bad. E a gincana do Faustão, versão parruda, que está chegando para os consoles agora, no dia 19 de março, para Playstation 4, Xbox One e Switch. American Ninja Warrior é o jogo daquelas provas de obstáculo que os americanos adoram participar e assistir. É tipo a série Ultimate Beastmasters que tem lá na Netflix, inclusive com a narração de Rafinha Bastos e Anderson Silva. O novo game da From Software com tema oriental, Sekiro Shadows Die Twice, está chegando agora cheio de hype, no dia 22 de março, para Playstation 4, Xbox One e para os PC Master Racer também. Eu estou ansiosíssimo por esse jogo. Galera, From Software, tá ligado aí, que faz Dark Souls, Bloodborne, jogos incríveis. Mas a From Software lá atrás, Playstation 1, fazia um jogo muito gostoso, conhecido como Tenchu. Você lembra de Tenchu? Dos ninjas que você tinha que infiltrar, assassinar as caras pelas costas. Era tipo um shinobi moderno. É, era 3D. É meio stealth, você chega por trás da rapaziada. É, totalmente stealth, tinha umas skills loucas. Eu lembro disso. Cara, Sekiro Shadows Die Twice, você pode considerar como um sucessor espiritual do Tenchu, quem aí é um old gamer que conhece esses jogos antigos e que fez amor com Dark Souls e tem toda uma mecânica única e própria. Cara, o jogo tá maravilhoso, tá uma delícia, incrível, mecânica absurda, o cara transforma a arma. Cara, é assim, Dark Souls, Bloodborne falaram assim, ou, vamos fazer um amor gostoso e nasceu Sekiro assim. O ano é 2030. Na era dos veículos voadores, um campeonato de carros tradicional é organizado com carros elétricos bombados com gás Xenon. Isso é Xenon Racer, que está chegando para a Playstation 4, Xbox One, PC, Switch e se bobear até a sua calculadora científica no dia 26 de março. Você vai correr por cidades como Tóquio e Dubai para eternizar o seu respeito nas pistas. O game parece bem divertido e foca aí na gameplay casual, ó, quem diria. Não, é simulador de corridas de 2030 com carros elétricos com Xenon. Com customização de carros e gameplay online. Quem diria que seria casual, hein? Eu achei que ia ser super sério. E para acabar o mês de maneira estratégica e nada simulada, Tropico 6 chega para Playstation 4, Xbox One, Mac, Linux e SteamOS no dia 29 de março. Linux. A galera aí do Linux Master Race está feliz que teve um lançamento nos últimos 12 anos. Mas galera, eu sei, eu sei, porque eu entendo de coisa, eu não sou poser, eu entendo de computador. Eu sei que vocês do Linux conseguem rodar vários jogos. O computador ele entende. Não precisa lançar para Linux, tamo junto. Os caras anunciaram o game lá na E3 de 2017 e só agora ele está chegando para o público, mas em bem mais plataformas do que estava planejado inicialmente, como por exemplo o Linux. É inesperado. Inesperado. No mínimo inesperado. Como em Tropico 5, você vai passar por 4 eras de construção de civilização, com a diferença que agora, ao invés de ser só uma ilha, Conífera Ilha. Você vai ter um arquipélago inteiro para você se deliciar e construir muitas coisas legais. Tá bom, eu sim, City Hipster, muito legal para as pessoas do Linux. Muito bacana, acho que está chegando com tudo. Lançamento, lançou, lançou. Curtam muito o Devil May Cry, gente. Não lançou, não compra. Curtam muito o Devil May Cry, é muito bom. Isso. Não se esqueça de acessar os links aqui na descrição, como pepocandogames.live e acompanhe Rolandinho e Gable aprontando altas trafessuras ao vivo. Tchau, não aguento mais vocês. Desliga. X.